Para marcar a data, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de incentivo à doação de órgãos. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo e a expectativa este ano é superar a meta de 3.500 doadores efetivos. A saudade da irmã ainda é grande para Mayude, mas o momento da perda não impediu um gesto de solidariedade da família. Ela está brilhando em vários lugares, dando oportunidade para que outra pessoa viva, sinta e seja feliz. No Brasil, mais de 44 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante de rim, pulmão, córnea, fígado, de coração. Aguardam a chance de ter uma vida nova. Como a Patrícia, que recebeu um novo coração. Eu cresci em corredores de hospitais, de mãos dadas com a minha mãe, foram muitas cirurgias. Eu esperei na fila e no dia do meu aniversário chegou o meu novo coração, que está batendo forte aqui agora, viu? Segundo o Ministério da Saúde, seis em cada dez famílias autorizam a doação de órgãos. Gesto que salvou somente nos primeiros seis meses deste ano mais de 13 mil pessoas. No Dia Nacional de Doação de Órgãos, o Ministério lançou a Campanha Nacional de Incentivo à Doação. A vida continua. Doe órgãos. O SUS é responsável pelo financiamento de 95% dos transplantes no país. E uma nova portaria, que reajusta o valor pago nas soluções de preservação dos órgãos, pode ampliar as doações. Com esse reajuste que a gente está fazendo hoje, a gente espera que os hospitais se sintam mais estimulados a ter o líquido de preservação, principalmente aqueles hospitais que fazem a captação.